Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja nesse momento com você. Estamos iniciando mais uma oração, uma oração que sem dúvida nenhuma vai abrir portas para você, vai trazer paz, alívio para o seu coração. E eu quero nesse momento convidar você para unir a sua fé com a minha, para que juntos nós possamos nos achegar diante do trono da graça do nosso Deus e apresentar a Ele o nosso clamor, a nossa oração, as nossas súplicas. E eu tenho fé que Deus vai operar milagres na sua vida. Eu tenho fé que esta oração vai tirar você de um lugar comum e te levar a um lugar sobrenatural com a bênção de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Eu tenho fé que esta oração feita com fervor para um Deus que tudo pode vai mudar a sua sorte, vai mudar a sua história, vai transformar a sua vida, vai abrir caminhos para você, vai trazer paz, alegria para o seu coração, vai fazer com que você possa honrar e glorificar o nome do Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre e ela se renova a cada manhã. Se você pensa que não tem mais misericórdia para você, saiba que tem muitas misericórdias sendo derramadas sobre a sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de paz, de amor, é um Deus que nos convida à retidão e que nos dá condições de viver em obediência. Querido Deus, obrigado por isso, obrigado pela Tua bondade, obrigado porque o Senhor recebe a nossa oração, muito obrigado Senhor. Eu quero convidar você para agora, nesse momento, escrever aqui nos comentários quais são as suas súplicas, os seus pedidos de oração, qual é a Tua causa, apresente diante do altar do Senhor, escreva ali em qual área da sua vida você precisa de uma intervenção de Deus, escreva agora aqui nos comentários, aproveita já deixa o seu like, aproveita já se inscreva no nosso canal e depois compartilhe o link dessa oração, quem sabe você pode ser instrumento nas mãos de Deus para tocar o coração de alguém que está precisando ser tocado. E agora eu quero convidar você para, antes de iniciar o nosso momento de oração, prestar um pouquinho na atenção nas palavras do Salmo 40, versículos 2 e 3, onde está escrito assim, Aqui está, Uma palavra de encorajamento para mim e para você, para que nós continuemos firmes com o nosso Senhor, continuemos crendo, para que nós continuemos orando, buscando, clamando, porque esse Deus pode fazer isso que o salmista disse, colocar nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E muitos, muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Aí você vai entender porque é que você teve que passar por esse vale, por esse deserto, por essa luta, por essa situação, para que outras pessoas vejam o que Deus operou na sua vida e creiam no poder de Deus e creiam no nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que veio ao mundo para se oferecer como sacrifício perfeito a Deus e por esse sacrifício apagar todos os nossos pecados e nos constituir um povo para que nós pudéssemos ser simplesmente adotados como filhos e filhas do Deus Altíssimo. E assim nos tornamos filhos e filhas de Deus com direitos, com privilégios, com oportunidades, com uma vida melhor. Então eu convido você a orar e apresentar diante de Deus agora a sua causa, a sua súplica e eu quero orar por você e com você. Deus maravilhoso de infinita graça, bondade e misericórdia, olha para cada um dos pedidos que te são apresentados aqui nos comentários desse vídeo. Alguns não conseguiram digitar, talvez por uma dificuldade, mas Senhor, Tu conheces todas as pessoas que estão aqui agora. O Senhor pode ver o oculto. O Senhor sabe o que se passa no coração de cada um deles. Senhor, olha para cada pessoa, veja as suas lutas, as suas dores, as suas dificuldades, limitações e vem com o Teu socorro, com o Teu amparo, com a Tua intervenção sobre a vida de cada um de nós. Há muitas pessoas clamando por saúde, pessoas que precisam urgentemente de um toque que venha assarar as enfermidades, as doenças, aquilo que aflige o corpo, aquilo que aflige a alma. Há pessoas com enfermidades, ó Deus, que precisam de uma cura interior, pessoas que sofreram situações traumáticas e que precisam ser curadas no íntimo da sua alma. Então eu venho pedir por elas, meu Deus. Venho pedir por cada uma das pessoas que tem algum tipo de enfermidade que precisa ser tocada por Deus, para que esta seja curada, sarada, para que o Senhor possa lhe oferecer uma nova vida. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento cada uma das pessoas que ora comigo nesse momento, apresentando os seus entes queridos, os seus familiares, pessoas apresentando os seus vizinhos, pessoas do seu convívio, do trabalho, da escola. Meu Deus, olha para cada causa que é apresentada aqui. Há pessoas com enfermidades, ó Deus, as quais a medicina não pode fazer nada. A medicina não consegue curar, mas eu sei que Tu podes todas as coisas. A Tua palavra me diz que Tu és o Deus que vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não existem. Meu Deus, em nome de Jesus, toca em cada uma dessas pessoas que são lembradas agora, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, faça uma cura, um milagre nestas vidas, para que elas possam louvar e exaltar o Teu nome, agradecendo pela cura que receberam milagrosamente do Pai das luzes, do Senhor dos senhores, do médico dos médicos, daquele que tudo pode, daquele que pode restituir a vida e a saúde. E que assim seja, meu Deus. Também te apresento as causas das pessoas que estão sofrendo com causas na justiça. Há homens e mulheres que têm recursos para receber na justiça. Situações que estão enroladas, que estão demorando. A pessoa já não tem mais nenhum recurso. A pessoa está passando por dificuldades financeiras, sendo que tem um dinheiro que lhe é por direito. Mas a justiça é morosa. A justiça, às vezes, fica travada e precisa que o Senhor possa destravar, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa ordenar. Meu Deus, faça isso, ó Pai. Alcance essas pessoas que precisam de uma provisão. Meu Deus, há muitas pessoas que não pedem muito, elas querem apenas um emprego, uma oportunidade de ganhar o pão e glorificar o Teu nome, viver uma vida digna, íntegra e honesta. A essas pessoas eu peço, meu Pai, abre as portas de empregos, de oportunidades. Eu olho também e vejo pessoas que têm os seus pequenos negócios, enfrentando crises, clientes que às vezes deixaram de pagar, pessoas, ó Deus, que se esqueceram dos seus compromissos, e agora este que é proprietário, proprietária de um pequeno negócio, sofre com as dívidas. Meu Deus, em nome de Jesus, que ela possa receber aquilo que ela tem por direito, que ela possa receber algo que venha de Ti, e assim ajustar a sua vida financeira. Meu Deus, há tantas outras causas que são mencionadas aqui, eu não me lembro de todas, mas eu sei que o Senhor pode olhar cada um dos pedidos, por isso, confiando na Tua bondade, na Tua graça, na Tua misericórdia, na resposta que o Senhor vai dar a estas orações. Eu já Te agradeço, Te glorifico, Te exalto, e peço, ó Deus, que tudo o que acontecer aqui, sirva para glorificar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém! Que Deus te abençoe, que Deus te faça milagres na sua vida, e que Deus possa mesmo preparar muitas bênçãos para você e sua família. Se você puder, compartilhe esta oração, deixe aqui um comentário com o seu pedido de oração, dá o seu joinha, e se você quiser ver mais um vídeo, aqui está a sugestão de um vídeo que também pode edificar a sua fé. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém!